Em homenagem a Luísa Vieira Santos Nascido em Espírito Santo naquela localidade A 13 de 2 de 58 anos no sertão alagoano Foi criado de verdade Valesceu a 6 de setembro de 2021 Embora a morte é comum para toda a humanidade Mais conhecido por a Luísa de Lio Essa música quem pediu foi dois filhos e um sobrinho O sobrinho Renato, agora eu faço o respaldo Foi a Dayo de Ronaldo, filhos com muito carinho 63 anos tinha Luísa e partiu De todos se despediu e deixou seu povo sozinho A sua mãe, a dona Maria Glória Também deixou sua história com 81 faleceu Em 2008 seu pai Elias Vieira Continuou a carreira, contudo sobreviveu Chamado Lio no sertão alagoano Com 98 anos gozou muito, mas sofreu Seu saudoso irmão que antes dele partiu Era Zé Cis de Lio, também cumpriu seu destino Ficando três dessa família todinha A primeira Terezinha, mais Madalena e Verdino Com 22 anos via São Paulo sem empalho Em procura de trabalho, deixando o chão nordestino E onde foi trabalhar de motorista com 25 conquistas É a sua esposa primeira Com 18 anos, uma pessoa bacana Maltida e Maria Santana, honesta e trabalhadeira Foram pra Osasco, uma cidade paulista Porém naquela conquista não ficaram a vida inteira Os primeiros firmam, Altida e Maria Santana Teiva, Adaiute e Adriana e essa união só durou Por sete anos veio a separação Aloysio, por decisão, para o nordeste voltou A sua terra pra sua comunidade Com trinta anos de idade em Alagoas ficou A segunda esposa foi Maria dos Prazeres Dona dos seus afazeres, 18 que tinha nascido Vinha a São Paulo, mora aí, Itapévi Nasceram filhos ali, o primeiro foi falecido Com cinco meses para os pais por amargura A cove e a sepultura também do seu pai querido Ronaldo e Romário, depois nasceu a vitória Continuando a história e separação novamente Agora solteiro, aposentado Nas blois de São Paulo, Alagoas Uma vida diferente Itapévi, com Ronaldo e com Vitória Para eles uma glória, viver sossegadamente Em Alagoas, agricultor do sertão Plantando milho e feijão, gostava de trabalhar Gravava tudo sem engane, sem quesilha Enviava pra família, pra família apreciar Gostava de vir com Ronaldo pra o nordeste Deixando lá o sudeste quando ia viajar Sua paixão e sua vida todinha Era três carros que tinha Um deles era o Fordão Cuidava bem do fio de um no vermelho Seu xodó e seu espelho mantinha por tradição Passava o dia zelando os carros que tinha Força e manhã, ô tadinha, tinha aquela obrigação E conhecia seus amigos e vizinhos Inclusive seus sobrinhos, ajudava muita gente Tinha carinho com os sobrinhos e os filhos Porque seguia seus trilhos, nunca andava o diferente Em meio de março de 21, Adriana Vem da terra paulistana visitar seu pai somente Há muito tempo que não visitava o pai Filho obediente, vai, adaiuto veio também Também achei-lhe a sua nora de destaque Neto João Vítica, que vinha de muita lém O genro carro dessa vez lhe visitou E ele desabafou, se sentindo muito bem Muito animado depois daquela visita Que tava de alma aflita, se sentindo solitário Pra outra semana agendou reunião Com uma anunciação marcando no calendário Em 21 a 27 do 3, sendo aquela última vez O encontro necessário Já parecia ser a sua despedida A família reunida, todo mundo a palestrar Ali presente a outra nora Manda da cozinha pra varanda Dizendo vamos gravar Gravar um vídeo com cuidado e segurança Para ficar na lembrança quando a gente precisar E ele estava muito feliz e contente Com a família presente e apoiando a construção Da casa do filho como era necessário O filho negão Romaro para ajudar o negão Com a mão na massa aquele vídeo gravava E a gente ensinava com a maior atenção Descansou dias lá na casa do seu filho Quero uma estrela de brilho com boas decorações Falou um pouco no seu começo de vida Em São Paulo tão querida, sentindo grandes emoções Mostrou ao filho a maneira que viveu Lugares que conheceu em todas as regiões Final de abril veio outra vez o Nordeste Com a filha passou no teste com Vitória e companhia E ela teve a grande oportunidade De matar toda a saudade que no coração sentia Passou três meses com o pai Depois voltava em São Paulo Nem pensava que ele logo partiria Chegou setembro, a doença se agravou Tô no estômago, começou, foi levado ao hospital Com compadridão, voltou o medicamento Começou o tratamento, mas ele passando mal E aos cuidados do pai Lio que ainda tinha Sua irmã Terezinha e o resto do pessoal Teve piora, começou o desespero E ficou o dia inteiro sem poder se alimentar E foi levado pra hospital outra vez Sobrinho a viagem fez, Eduardo foi levar O hospital de Santana do Ipanema Pra resolver o problema veio o médico avaliar Em 2021, agora também eu lembro Dia 5 de setembro ele tinha piorado Que as perguntas que o seu sobrinho fazia Ele mais não respondia, as pressas foi entubado Na UTI constatou o hospital Insuficiência renal, intestino infectado Tô no abdome, uma debilitação Sem fazer a operação que não podia fazer Se faz visita, mas triste, desanimado Com aquele resultado, vendo filhos morecer No dia 6 de setembro do mesmo ano Os filhos tomaram o plano de também comparecer Pra vir de onde viajar, cortando estrada A viagem é demorada, não dava tempo pra chegar Vem Madalena, Vitória e Adriana Lá da terra paulistana, pra vivo lhe encontrar Mudaram o plano, tomaram outra decisão Viajaram de avião, chegaram sem demorar Às 18h30 ele tinha falecido Eles vieram no sentido de encontrar ele vivo Infelizmente o tempo não esperou E ele se ultimou, seu nome ficou no arquivo Vieram os filhos, a ex-mulher e amigos seus Pra lhe dar o adeus pelo mais justo motivo Pedindo a Deus que ele descansasse em paz Deixou amigos de Maio, Regi, Vicente e Agenô Também Heraldo, Pedro Assis e seu João Edson, Maneca e Serjão são amigos de valor Damião, Bica, Telani, ninguém recusa Oswaldo, Dão e Cazuza e Cláudio, vereador Tem o Petrusso, tem Marconde, Manuel Zé de Nene, Daniel, Moura, Celso e Sivaninho Douto e Mané, Domício e Bom Cidadão Com o sobrinho João, agora Jorge e Ticinho São os amigos que ele tinha quando vivo Acho muito positivo esse pessoal todinho Agradecemos a todos nesse momento Pelo comparecimento nessa hora derradeira Com a família que estava reunida Na hora da despedida de Aluísio Vieira Que lá no céu só Deus é quem lhe revela Na terra é caixão e vela e uma cruz de madeira Que lá no céu só Deus é quem lhe revela Na terra é caixão e vela e uma cruz de madeira Não podemos esquecer o seu sobrinho João e Jorge Que ele tinha como filho E essa música é a solicitação do seu sobrinho Renato da Lagoa Nova Para Aluísio Vieira dos Santos, o popular Aluísio de Lio, que deixou a eterna saudade Para a família e para todos parentes e conhecidos Escanse paz, seu Aluísio